Fala, fera! Tranquilo! Tá, eu sei que eu não sou o professor Ives, eu sou o professor Rafael Procopio do canal Matemática Rio. Eu tô aqui porque a Vivo lançou um concurso pra querer escolher o melhor professor de matemática do Brasil. Eu sei que o conceito de melhor é um pouco estranho, quem é melhor pra mim pode não ser o melhor pra você, e também é difícil escolher o melhor professor de matemática do Brasil através de uma votação popular pela internet. Concorda comigo? Porém, o concurso é esse, o canal Matemática Rio foi pré-selecionado pra participar, e a gente tá lá participando, e eu vim aqui invadir o canal do professor Ives pra pedir a ajuda, tanto dele, quanto de vocês, espectadores e fãs do professor Ives do Física Total. Agora uma breve introdução do canal Matemática Rio. Nós somos um canal de educação, criado por mim, professor Rafael Procopio, e tem a página do Facebook também, que nós divulgamos a matemática da maneira diferente daquela que se aprende na escola. Na verdade, o canal é bem eclético, tem todos os tipos de vídeo. E nós, no ano passado, através do NERC e o pessoal do YouTube, nós participamos do YouTube Creator Camp, que foi uma semana de intenso aprendizado com os maiores YouTubers do Brasil. E no final, houve uma premiação, e o canal Matemática Rio foi aquele considerado que mais avançou. Portanto, eu nunca imaginei que poderia ganhar um prêmio dessa magnitude, porque lá tinha canais de comédia, canais de beleza, canal de esporte, e eu, uma pessoa só lá, participando de um canal de educação, de matemática ainda por cima, não pensei que fosse ganhar o prêmio, mas acabei ganhando. E isso deu uma certa notoriedade ao canal, e hoje eu consigo aí, bastante visualizações, e a galera tem gostado bastante dos vídeos. Se você não conhece também, eu sugiro que entre lá no Matemática Rio e conheça. Então, o canal serve para isso, para poder divulgar a matemática para o maior número de pessoas, e ajudar vocês no ensino fundamental, no ensino médio, e no ensino superior também. Nós vamos começar um curso de cálculo lá no canal. Então, acesse o canal Matemática Rio, que você vai conhecer melhor o canal. Nós temos, atualmente, cerca de 63 mil inscritos, e mais de 3 milhões e 500 mil visualizações nos vídeos. Então, o canal vem crescendo bastante, e agora, com esse concurso aí da Vivo, eu espero alcançar patamares maiores. Agora, vamos ver, rapidinho, uma maneira de você votar. Como votar? Ora, amiguinho, para votar, é muito simples. Você digita o endereço que está aí na descrição do vídeo, que vai diretamente para o vídeo do Matemática Rio, que está concorrendo. E aí, basta você vir aqui embaixo, em Votar, esse botão verde, dá um clique, que vai aparecer isso daqui. Você vai colocar o seu nome, CPF, e o seu e-mail, e depois clicar em Enviar Seus Dados. E aí, o sistema vai enviar um e-mail para você, e aí você tem que acessar a sua caixa de e-mail, e abrir o e-mail que eles enviarem para vocês, para confirmar o voto. Então, você clica em Validar Seu Voto, e é só isso. Muito simples. Facinho, né? Como eu disse, na descrição do vídeo, tem um link, que você pode ir diretamente para o meu vídeo, e efetuar a votação. É lógico, é muita pretensão minha, me considerar o melhor professor de Matemática do Brasil. O que eu penso, é que todos os professores brasileiros, que desenvolvem um trabalho legal, e promovem a compreensão da Matemática nos seus alunos, mostram as belezas por trás de cada exercício, enfim, que promovem o aprendizado, todos esses deveriam ser premiados, como o melhor professor de Matemática do Brasil, mas nesse concurso, apenas um vai ganhar. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Beleza? Compartilhe esse vídeo, nas suas redes sociais, e vamos fazer com que o NERC, e que o canal Matemática Rio, ganhem esse prêmio. Tranquilo? O prêmio, não é só para a gente, é para vocês também. Um abraço a todo mundo, tchau, tchau.